O governo da Rússia anunciou nesta semana que vai limitar as exportações de fertilizantes nitrogenados, como a ureia, utilizada para a adubação do solo. A medida foi tomada para evitar a falta de produto e uma eventual pressão autista para alimentos no país, que é um dos principais produtores e exportadores de fertilizantes do mundo. A medida entrará em vigor em 1º de dezembro e restringirá a exportação de fertilizante nitrogenado a 5,9 milhões de toneladas e os embarques de insumo que contém a nitrogênio a 5,3 milhões de toneladas. Analistas ouvidos pela agência Bloomberg afirmam que as cotas não deverão ter muito impacto nas exportações, pois estão em linha com a quantidade embarcada pela Rússia. A consultoria Stonex projeta que o recuo na oferta de nitrogenados do país será de 8% e fosfatados 3,5%. A diminuição é relativamente baixa, mas não insignificante. A justa relação entre oferta e demanda levou os fertilizantes aos mais altos preços dos últimos anos e qualquer corte de oferta pode contribuir para novos reajustes. O impacto mais sério em nitrogenados pode ocorrer principalmente no nitrato de amônio, já que a Rússia responde por 100% das importações brasileiras. A medida anunciada pelo governo russo é um novo fator autista sobre preços de ureia, MAP, NPKs e outros fertilizantes. Me contou o diretor de fertilizantes da empresa, Marcelo Melo. A queda de preço projetada pela consultoria decorre de uma redução de demanda. A leitura é que os preços devem fazer produtores norte-americanos e brasileiros reduzirem o uso de fertilizantes em cerca de 30%, o que pode contribuir para arrefecer o ciclo autista do mercado. No mundo, Rússia, Canadá, Oriente Médio, China e Bielorrússia estão entre os maiores exportadores. O Brasil importa 80% do fertilizante que usa na safra nacional, ou seja, somos vulneráveis às medidas adotadas por esses governos. O fertilizante é um dos principais itens do custo de produção por aqui. E se ele sobe, faz pressão também sobre o valor dos alimentos. Bem importante monitorar o mercado mundial e preparar a agropecuária brasileira para diminuir a dependência na importação do insumo essencial para as safras. Até a próxima!